O melhor holograma chamado Zard me falou que eu vou me tornar um herói. Que isso? É do Zard. Bernardo, você será um novo herói. Tem armadura do Homem-Aranha, mas estou fazendo novas armaduras. Ai, tudo bem, eu gosto do Homem-Aranha. Ai, ai. Meu Deus, que barulho é esse? Meu Deus, alarme! Alarme! Ele me falou sobre alarme, ai. Ai, deixa eu ver. Ah, não. O lagarto, o vilão do Homem-Aranha, está naquele prédio ali. No terraço. Ele está fazendo coisas ruins. Ai, meu Deus. Tá, já que só tem o Homem-Aranha, mas tem outras bolsas do Homem-Aranha. Eu vou lá. Ah, deixa aqui. Isso é para fazer armaduras. Talvez eu construo uma armadura. Ai, ai. Tá, foco. Ah. O computador pode me dar itens também. Tá. Eu vou pegar uma minha aranha clássica. Não, já sei. Eu vou pegar uma aranha de ferro. Eu gosto da aranha de ferro. Uau. Olha como eu fiquei. Fiquei bonito. Eu posso voar. Tá. Coloquei. Vamos ver. Uau. Posso voar. Incrível. Tá bom. Vamos subir. Ai. O computador disse que o lagarto está nesse lugar. Eu pensava que eu ia poder ser um ou outro piloto da veranha. Lá. Bandidos. O doutor Octopus. Opa. Ah. Eu vou escalar. Ué. Ah, deixa. Posso usar teia. Calma. Eu tava voando. Tô quase lá. Tô quase lá. Tô quase lá. Cadê. 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 E assim, eu esperava ele aparecer. E assim, eu esperava ele aparecer. E assim, eu esperava ele aparecer. Eita! Lagarto, você vai morrer! Toma! Toma, lagarto! Toma, lagarto! Eu posso voar, otário! Eu vou prender ele. Ele tá preso! Burra! Burra! Boa! Bom, eu consegui Foi fácil Bom, hoje eu me devo ir no meu primeiro dia de herói Eu vou embora Nossa O Aranha de Ferro é incrível Bom, até escureceu Nossa E bom, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de Minecraft Super Heroes Deixem seu like Inscreva-se no canal E obrigado por gostar desse episódio que o Aranha de Ferro é o Dr. Lagarto Então, tchau